Olá pessoal bem-vindo aqui o meu canal do YouTube Alexandre o grande pessoal não se espanta não com esse monte de fio não tá bom então eu vou estar organizando tudo isso daqui mas enfim tô com uma placa mãe que eu achei de sucata poucos dias e a gente vai fazer um teste nessa placa para ver com vocês com o seu funcionamento mas hoje eu vou ensinar para vocês como montar essa placa-mãe aqui e primeiramente e para nós montar essa placa e não precisar fazer o seguinte primeiramente vocês vão utilizar um processador como montar uma placa mãe de soquete 478 que essa placa-mãe é um soquete 478 a placa-mãe antiga tá às vezes talvez você pode ter ganhado aí do seu vizinho ou do seu amigo ou seu pai tá ou seu irmão ou seu tio enfim pessoal ou até pode até achar daí na na sua calçada uma CPU né e se deparou com uma placa antiga de soquete 478 enfim pessoal para não ter muito gasto né você que talvez pode não manjar a placa-mãe informática mas ligando pelo menos quem sabe para cada vídeo computador da visão uma boa esperança aí de você tá usando essa marca tá isso aqui é um processador soquete 478 a gente vai fazer o seguinte lembrando que a gente tem que seguir o padrão aqui do encaixe tá então vamos lá primeiramente aqui ó aqui vamos procurar aqui o encaixe aqui do soquete já tá indicando aqui do lado aqui tá que ele tem um espaço aqui então a gente vai colocar esse processador tá vou tentar só tirar esse papelzinho para não enroscar e a gente vai colocar esse processador aqui ó tá olha encaixa automaticamente você só vem com a trava aí a trava beleza segundo passo é nós colocar o dissipador o cooler né nessa placa aqui tá bom então a gente vamos lá antes disso a gente vai utilizar aqui uma pasta térmica tá pasta térmica comum né a gente vai usar um um pouquinho aqui um pouquinho aqui vamos colocar um pouquinho aqui um pouquinho aqui vamos colocar um pouquinho aqui aqui certo eu tenho que comprar uma pasta térmica né porque a minha já tá já indo para o espaço eu preciso comprar uma pasta térmica já para amanhã e agora a gente vai encaixar isso aqui ó vamos encaixar aqui ó ó ó encaixando certo e pronto claro que ainda não tá 100 por cento né a gente vai usar esses dois adaptadores que a gente vai usar como encaixo primeiro vocês vão colocar um vocês vão encaixar tá mas eu faço só um primeiro vocês encaixam o outro vocês vão encaixar o outro dentro do canto vocês vêm também encaixa aqui ó e pronto tá encaixado automaticamente já pode soltar já tá preso tá a gente vai colocar o conector na cpu-fone que vem escrito cpu-fone sem caixa e aqui é a memória mais de 512 Mega né e a gente eu tô querendo colocar é mais um pente de memória pelo menos dando aí 512 de memória né e aí usar o sistema beleza aí pessoal vídeo encaixadinho certinho tá inscreva no canal compartilha Alexandre o grande e até a próxima